Nas massas de bolo amanteigado, como a manteiga deve ir? Temperatura ambiente ou derretida? Qual que é a diferença? Primeiro a gente vai falar de diferença de temperatura. A minha temperatura ambiente aqui é a temperatura padrão, que vai aí uns 20, 22 graus. Então isso é uma temperatura ambiente. Agora se a sua temperatura ambiente for 30 graus, a gente já não pode mais, eu não posso mais te falar que você tem que fazer em temperatura ambiente. O que eu posso te falar é que a sua manteiga tem que estar em ponto de pomada. E o que é ponto de pomada? Ela não pode estar derretendo nunca, mas ela tem que estar em ponto de pomada, que é isso daqui. Tá vendo? Consigo pegar ela. Essa é a textura ideal, tá vendo? Consigo trabalhar ela, ela não está derretendo. Então ela está num ponto de pomada, que a gente chama, tá? E assim, faz muito calor na sua cozinha, tira meia horinha, 20 minutos antes da geladeira, que com certeza ela já vai chegar. Mora num lugar frio, pra quem mora num lugar frio de 10 graus, nem bota a manteiga na geladeira. Dá pra gente usar alguns truques, né? Dá pra gente colocar ela dentro de um saquinho e colocar no banho-maria pra ela amolecer um pouquinho mais rápido e tal. Se você mora num lugar muito gelado, né? Porque a manteiga realmente, ela tem que estar mais amolecida, ela não pode estar dura. Nada que entra no bolo, né? Nada que entra em nenhuma receita de bolo, pode estar gelado, tá? Nada que entra em um traço.